Agora, sobre os incêndios registrados em várias partes, no estado de São Paulo, por exemplo, onde a Polícia Federal abriu inquéritos para apurar esse fogo, ao todo, 48 cidades estão em alerta para queimadas, desde a última sexta-feira, duas pessoas morreram, pelo menos 800 tiveram de deixar as próprias casas, Fumaça também encobriu vários municípios, ainda bem, pelo menos, no fim de semana choveu, o que trouxe algum alívio, não é, Tiago Muniz? Bom dia. É isso. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. A crise de incêndios e queimadas registradas nos últimos dias pode ser a maior já enfrentada na história do estado de São Paulo. A afirmação é do diretor de comunicação da Defesa Civil Paulista, capitão Roberto Farina. Só neste fim de semana, mais de 34 mil hectares foram consumidos pelo fogo em áreas de preservação permanente. Isso representa um aumento de mais de 5 mil por cento na quantidade da área afetada, na comparação com todo o período de queimadas do ano passado. Pelo menos duas pessoas morreram e 80 permanecem fora de casa em razão da crise. O capitão Roberto Farina explica que quase 50 cidades foram afetadas, de alguma forma, pelas chamas. Nós tivemos ali 48 municípios que tiveram focos de incêndio. 45 municípios já aderiram ao decreto de situação de emergência que o governador do estado, o Carciso de Freita, criou, com o objetivo de apoiar esses municípios que foram afetados por essa crise de incêndios e queimadas, que pelo nosso histórico aqui, ela pode ser a maior já enfrentada pelo estado de São Paulo. Depois de um fim de semana marcado pelas queimadas, o interior paulista começa esta segunda-feira sem focos de incêndio ativos. Nesta segunda-feira, o estado de São Paulo está sob influência de uma frente fria que derrubou as temperaturas, trouxe umidade e diminuiu as chances de ignição. A partir de quinta-feira, o tempo deve voltar a esquentar e a condição volta a ficar propícia para a ocorrência do fogo. O diretor de comunicação da Defesa Civil Paulista, capitão Roberto Farina, explica que a maioria dos incêndios tem como origem a ação humana. 90% dos incêndios acontecem pela mão humana. Então, a ignição acaba iniciando pela mão humana. E nós tivemos, com esse cenário, além disso, o vento forte, que a frente fria trouxe antes de estacionar no estado, nós tivemos a velocidade do vento batendo cerca de 70 km por hora. Tudo isso potencializou. Então, as equipes conseguiram apagar o foco de incêndio na sexta-feira, a grande maioria. Mas no sábado ela foi reativada por causa da regnição. A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo vão investigar os incêndios de grandes proporções que estão atingindo o estado. Ao longo do fim de semana, duas pessoas foram presas, suspeitas de provocarem incêndios criminosos nas regiões de São José do Rio Preto e Batatais. Em Brasília, a ministra do Meio Ambiente afirmou haver indícios de uma ação coordenada para provocar as chamas. Marina Silva destacou que profissionais do Ibama e instrumentos de combate ao fogo foram disponibilizados ao estado de São Paulo. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. A fumaça proveniente dos incêndios se espalhou pelo estado e avançou para Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e chegou ao Distrito Federal. Em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto, voos foram cancelados ou desviados para outros terminais por causa da baixa visibilidade. Enquanto isso, a Prefeitura de Ribeirão Preto decretou a proibição de eventos esportivos ao ar livre e determinou uma série de medidas para garantir o atendimento em unidades básicas de saúde. Valeu, Thiago. Obrigada.